Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash Tropa. Já deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito bem. Bom, galera, o Patronos acabou de me matando aqui na Biltropa. Eu vinha e estava aqui fazendo cartão, não tinha arma, nem roupa, nem nada. E ele estava com a SMX e acabou de me matando, né Tropa? Só que para o azar dele, galera, ele nem sonha que eu mora em frente a Biltropa. Então eu já vim aqui, dá tempo de pegar ele no Fraga aqui ainda, né? Olha aqui, eu estava fazendo cartão lá. Ah, agora eu podia deixar ele trancado. Não, mas se eu trancar ele vai chamar os amigos. Oi Patrino, agora eu estou armado, seu bostinho. Ele libera, dá 17, 17, chuva 17, platinho, respeitado. Nossa, morreu muito fácil. No mínimo eu estava com a vida toda ferrada por causa dos boot, né, ali dentro. Deve ter dado umas mãosada nele, as enfermeiras devem ter aplicado uma rejeçãozinha nele, a Coronavac, né, da Coronavírus, aplicou na bundinha do Platinovski e ele estava sem vida, né? E aí, tem dois tirinhos só e já matei. É bom matar os outros sem arma, né, Platinovski? Aí quando dá com arma, aí você morre, né, seu bostinho? Mas enfim, galera, agora eu vou voltar lá na base, pegar o cartão roxo. Já aproveitei e já olhei ali na sala roxa, galera, tem as coisas lá dentro. Então eu vou voltar na base, pegar o cartão e voltar aqui. Sempre olhar no repórter, ver se não tem ninguém, ó. No cartãozinho aqui, vamos lá fazer. É, uma dica pra vocês, tropa, na bio aqui, ó, quando você olhar no repórter e aparecer alguém na hora, já corre pra sua base, tropa. Por quê? Porque geralmente, essa bio aqui, galera, onde você pega as caixas aqui do cartão roxo, ela fica bem no miolo, é, bem no fundo, galera, da bio, tá? Então geralmente quando alguém aparece no repórter, pode ser que essa pessoa já esteja aqui na bio. Então até você sair lá fora, dá tempo do cara chegar aqui e acabar te matando ainda, tá? Te pegar aqui dentro da sala, beleza? Então apareceu no repórter, já acelera, tropa, para tudo que você tá fazendo e vaza embora. Isso é, se você não tiver arma, né, nada, né, tropa? Se for você e mais uma pessoa só que aparecer, né? Mas se aparecer três, quatro pessoas e você tá sozinho, vaza embora pra sua base platinose, porque pode ser que os caras já estejam aqui na bio, tá bom? E aí pode ser que não dá tempo de você chegar ali. Bom, tropa, eu tô com meu luxozinho travado aqui de raid, né? E vamos ali fazer o nosso raidzinho, né, tropa? Bem aqui mais ou menos, ó. Tem umas, acho que três bases juntas ali, tropa. Tô com uma 76 bombolho, só dá liberação agora e nascer na cama, que eu já tinha deixado lá. Raid, não, não é essa não, é a outra. A raid foi a que não é raid ontem. Beleza, vamos nascer aqui. Aquilo era a bazinha, ó. Aparentemente ela tá de... A parede dupla, não tava de parede dupla assim não, tropa. Ah, mas tá de pedra, né? Tava duas de pedra. Eu tinha visto uma aqui que tava de ferro, mas... Ah, deve ser a porta só. Vamos lá, 20 bombolas, a gente pega a base. Colocar 10 primeiro. 7, 8, 9, falta uma. Ó, o que que é que dali é um boot ou é um platina? É um platina, é alguém ali, tropa. É um player. Não, é um boot. Se fosse um player já tinha vindo aqui. Beleza, mais 10 bombas. Ah, mano. Cuidado aqui, Sprout. Ó, bugada ali, ó. É Lash, tropa. Ô, Lash lixo, meu Deus do céu. Por que que os caras não arrumam? Ó, o gabinete tá aqui, meu Deus do céu. Outro bug também, ó. O Clash nunca vai arrumar isso aí, tropa. Pode esquecer. Por que que eles não arrumam? Porque eles não têm capacidade de arrumar esse tipo de bug, tropa. Aí, beleza. Colocar o gabinete, quebrar a cama. Muito próximo do objeto. Como assim, meu Deus do céu? Essa parede tava aqui. Bom, deve estar pegando o gabinete da outra base, tropa. Tem uma outra base grande aqui do lado. Só que é de madeira, nem compensa a raidar. Ó, pegar o resto do loot do gabinete aqui, né? Eu vou colocar a parede aqui e já upar, né, tropa? Se aparecer alguém aqui, já era. Aí, ó. É, a fundação de fora, como é a parede dupla, a fundação de fora pegou a base do outro ali. Eu acho que até por isso que ele nem pôs essa base aqui, de certa, ele ia fazer em outro lugar, né? Ia mudar de lugar a base. Bom, vamos dar uma olhada no loot aqui agora, tropa. Tem bastante baú. Bancada avançada, mas também o servidor já tá no segundo dia, né, tropa? Então, hoje, se não tiver bancada avançada, é porque acabou de entrar no servidor, né? Refinador não tem combustível, ó. 1.035 peças no gabinete. Um pouquinho de... Ó, 242 de steel, tropa. Isso aqui que é o mais importante pra mim. Porque a minha base é toda full steel, tropa. Agora tem até mesmo a fundação, né, por causa da... Nossa, que pouco loot, tropa. Meu Deus, pra que tem esses baú aqui? Eu vou separar o loot aqui, galera. Vou colocar tudo no baú aqui, ó. Aproveitar que esse aqui tá sem senha. E vou colocar meu loot que eu peguei na base toda aqui. Daí eu mostro pra vocês o final, toda a quantidade de loot que eu peguei, tá? Bom, outra dica também pra tropa... Nossa, olha, só tem um pouquinho de steel aqui, ó. Ah, o loot de arraial. Olha o Platinovski ali fora, o dono da base. Quer dizer, ex-dono da base, né? Que agora não tem mais base. Não pagou aluguel, Platinovski? Peguei de volta. Platinovski? Já pagou aluguel da sua base, Platinovski? O Alpha agora é o MST, Platinovski. O Alpha agora é sem terra. Se você saiu da base, o Alpha já invade sua base, né? Já era. É o Platino SB, sem base. Ó, tem roupinha de ferro, mas a roupa de ferro já tem completa, né, tropa? Ah, não, tem completa não. Falta a bota ainda, se não me engano. Sim, falta a bota e a perneira. Eu vou prender agora, tropa. Vou aproveitar pra prender. É a perneira que eu não tenho, né? A bota eu já tenho. Tem a bota, capacete e peitoral, tropa. Só não tem a perneira. É isso que eu falo pra vocês, galera. Olha só o tanto de ferro que tem nas forjas, tropa. Ó, 2, 4K, ó. Dá pra upar tudo isso aqui, ó. Dá vontade de pegar esses ferros aqui, tropa. Upar essas paredes, tudo. Só de raiva. Pelo amor de Deus, platina. Não deixa ferro na forja, tropa. Coloca pra queimar, pelo amor de Deus. Não custa nada, tropa. Coloca o ferro pra queimar. E coloca nas paredes, bem. Eu vou prender a roupa aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Roupa prendida. Já tenho mais a perneira de ferro agora. Tropa, vou fazer o seguinte. Eu vou upar essas paredes aqui só de raiva, tropa. Bom, galera. Uma dica agora pra vocês levar o loot, tá? Quando você estiver jogando solo, tropa, pra você não perder o loot. Pega todo o loot que você conseguiu. Coloca num baú. Abre a porta. E sai com esse baú da base, tropa. Se alguém te matar no meio do caminho, o baú vai voltar pro mesmo lugar de onde você pegou. Ou seja, você nunca vai perder o seu loot, tá bom? Voltando aqui na bio agora. Vou fazer cartão de novo, né, galera? Aproveitar e fazer o cartão verde. Não tinha feito ainda. Eu fiz só ali no cartão roxo naquela hora e acabei esquecendo de fazer o cartão verde aqui. Aí voltei agora pra fazer, ó. O cartão azul fica aqui, tá, tropa? Pra quem não sabe, fica em cima dessa mesinha aí, ó. Beleza? Não tem mais nada aqui. Ah, tem as caixas aqui dentro ainda. Olha os boots ali. Toma, tomou 110. Tomou mais... Nossa, 130. Nem foi na cabeça. Ó, 101,65. Ah, Maria. Platina respeitual, comendo. Vamos ver o que tem nessa caixa. Ah, até triangular. É corpo de rifle, tá bom? Dá pra fazer umas QBZ. Ah, galera. Quando eu não acho a M762, eu uso a QBZ da tropa. Pra mim são as duas melhores armas, tá, tropa? A primeira é a M762, depois dela vem a QBZ, tranquilo? Isso é pra mim, tá, galera? Pra mim é a melhor arma do jogo, tá bom? Beleza, galera? Chegando aqui já na... Na trade zone, vamos comprar aqui os rastreadores. Tá, tô com... É, 1950 peças pra comprar os dois. Eu tô, se não me engano, com duas 1100 aqui, que eu já triturei algumas coisas. Umas pecinhas que eu tinha. Vamos comprar as duas aqui, então, né, tropa? O 762 e o 556, né? Que é o rastreador e o dispositivo de disparo. Aproveitar já usar o... O planador aqui, galera, porque tem uns caras rodeando de carro aqui, ó. O que esses caras fazem, tropa? Eles ficam rodeando de carro, esperando os caras chegarem na trade. Os caras, antes de entrar na trade, eles vão e matam os caras. Aí, pegam as peças que estão na mochila, pegam os loot dos caras e vêm aqui e compram as coisas, tá? Então, fique esperto, né? Quando você vem aqui na trade, vão comprar as coisas, tá? Sempre venha antes de resetar, tá? Não espere resetar pra você vir. Ó, a hora de comprar também, cuidado, ó. Comprou, ela vai lá pra primeira. Se você ficar apertando, você vai acabar comprando as coisas que você não quer, beleza? Se você tiver medalha na mochila, toma cuidado. Bom, galera, aqui outro bug que deu de novo comigo, galera. Pra quem assistiu o vídeo de ontem, viu, né, o bug lá do nada. A moto afundou pra debaixo até e eu acabei morrendo, né, tomando liberação. E agora que vamos esperar pra ver qual que vai ser a causa da morte aqui dessa vez, tropa. Eu simplesmente saí fora do portão aqui, tropa. Saí fora do portão pra ir pra base, simplesmente tomei liberação, do nada. Ó lá, liberação automática, não falou do quê. Já voltei aqui depois, né, tropa. Peguei o... Peguei meu luxo de volta. Mas é isso aí, né, galera. É leste sendo leste, né, tropa. A nossa esperança é que lança logo outro jogo, né, galera. Qualquer outro jogo, é, parecido desse daí que lançar, a gente tá dentro. Ó, tropa, eu tava vindo passando aqui em frente, eu vi um praxão fazendo cartão, ó. Tava triturando as coisas. Eu vou ver se eu consigo pegar ele aqui ainda. Platina, cadê você, Platinovski? Não sei que tá... Ah, tá aqui, tá aqui, tropa. Ali meu luxo que ele matou. Pô, é bem, tá liberação, liberação. 19, 19, 19, 19, 19. Meu Deus do céu, tô com uso. Platina, respeito, tropa, meu. Morreu com a bosta. Ó, tropa, fiquei com 39 de vida. Isso porque ele apavorou, tá? Se ele não tivesse apavorado, ele tava de SMG, ó, tá vendo? Se ele não tivesse apavorado, ele teria me matado. E eu de uso, tropa. Você fica pensando, ah, uso tem muita bala. Você pode gastar 3 pênis que você não mata um cara se tiver full ferro. Porque a uso, tropa, eles mexeram com ela e acabaram com a merda, com a bosta da arma. Acabaram, tropa, a arma ficou um lixo. E já vamos aproveitar agora também, né, galera? Vamos fazer o nosso murinho aqui, né? Fazer o muro padrão, galera, que eu sempre faço, tá? O muro do alfo, tá, tropa? Esse aqui é o famoso muro do alfo, né? Que é simplesmente uma fundação. Puxa o telhado aqui. E depois você puxa os tetos, o roof, né? Pra fora. Vamos fazer duas portas pra gente sair pro muro. É, aqui é só colocar os roof, virado pra lá. Aí você tampa aqui e pronto. Acabou. Você vai gastar muito pouco material, tropa. Uma base minúscula dessa aqui, com um muro minúsculo desse, tropa. Você não vai gastar material nenhum. E a base vai ficar perfeita, tropa. Você não precisa mais do que isso, tá, galera? Não precisa mais do que isso se você for jogar solo ou duo, tá? Não adianta, galera, você fazer uma base gigantesca. A não ser que você queira jogar por medalha, né, tropa. Joga em clã e tudo. Aí é outra vida. Mas se você quer jogar solo só pra se divertir, tropa. Não quer jogar por medalha, esse tipo de coisa. Galera, não precisa mais do que isso aqui, ó. Por quê, tropa? Não adianta você ficar fazendo base grande, base cheia de bug, não sei o quê. Porque não compensa, galera. O Lash hoje em dia não compensa mais você se dedicar no jogo. Como compensava antigamente, tá, tropa? O Lash tá cada vez mais falido. Cada vez tem mais bug. Então não compensa, galera. Você dá sua vida pelo jogo. Porque o jogo não tá nem aí pra você, tropa. Esses caras nunca vão arrumar esse tipo de bug. Só tão pensando em dinheiro.